Programa Mulher Brasileira Entrevista Nos próximos anos a educação financeira deve chegar às salas de aula de todo o Brasil. Apesar de ser destacada apenas na área da matemática, a proposta é que estados e municípios possam abordar o consumo consciente e o planejamento financeiro em diferentes disciplinas. Para saber mais sobre esse assunto, eu converso agora com o educador financeiro Rogério Braga. Bom dia, Rogério. Seja bem-vindo aqui ao Mulher Brasileira. Bom dia, Adriana. Obrigado pela oportunidade. É sempre uma satisfação muito grande falar para vocês. Eu agradeço você parar aí um tempinho da sua manhã para compartilhar conhecimento com os nossos ouvintes. Vamos pensar nessa nova realidade que está chegando aí. Qual o impacto para as famílias e filhos com relação a essa educação financeira na escola? Olha, eu acho muito importante e para mim não é problema nenhum parar uma horinha do dia para falar sobre isso porque é necessário hoje que as escolas iniciem esse processo de educação financeira levando seus alunos desde a infância, lá da educação infantil até o ensino médio para que tenham, não somente as crianças, mas as famílias, uma relação mais saudável com o dinheiro tendo o dinheiro não como fim, mas como meio e uma moeda, sim, que vai levar ao consumo e vai, certamente, permear por toda a vida dessa criança e dessa família. E quais os métodos de ensino mais usados para passar para as crianças e educação financeira? Nós temos a metodologia de SOP, que é Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar que é responsável por levar materiais didáticos para as escolas de acordo com cada idade, como eu falei, lá da educação infantil, a partir dos dois anos de idade ter já o primeiro contato com essa realidade e fazer disso uma formação desses jovens tornarem eles cidadãos muito mais conscientes na questão do consumo porque também a educação financeira não trabalha só dinheiro ela trabalha sustentabilidade, cidadania, respeito e o que eu acho importante é que, através desse método, a criança consegue ter a compreensão exata do passo a passo para que ela possa, então, ter uma vida muito mais saudável financeiramente e equilibrada e isso reflete muito na família Nós pegamos crianças desde muito pequenininhas que falam para os pais e já se relacionam dentro de casa sobre o tema e isso é muito importante, não pode ser algo escondido deve ser algo muito transparente com a participação de todas as jovens e crianças também nessa relação E como é que isso vai funcionar, Rogério? Os professores vão ser treinados, vão ser capacitados para isso? Ou vai ter professor especial? Você já sabe mais ou menos como é que isso vai ser tratado? Não, hoje funciona da seguinte forma A BNCC já exige a educação financeira Então, entra-se com um programa de educação financeira nas escolas Os professores são capacitados a aplicarem essa metodologia Transferem para os alunos esse conhecimento de forma muito lúdica e de acordo com cada idade E daí, sim, começa esse processo que vai se tornando cada vez ampliado dentro da escola porque ela pode ir até o ensino médio Então, existe para todos os anos uma especialização um material específico para ser trabalhado de acordo com a idade e fazendo isso, treinando os professores Nós não entramos, por exemplo, em sala de aula para levar aos alunos a educação financeira Nós levamos aos professores e esses replicam durante as suas aulas porque ainda está na transversalidade, não é uma disciplina como é matemática, história e geografia E a partir de que idade a criança pode já começar a aprender e qual a importância desse aprendizado para as crianças no futuro e também em relação à sociedade, né? Porque isso com a criança aprendendo, ela dissemina essa informação, né? É, exatamente isso E a proposta é justamente começar ali no primeiro ano de escola com dois aninhos de idade no maternal já tem uma iniciativa da própria metodologia para aquela idade onde eles já fazem, então, essa relação de educação financeira com todo mundo dos primeiros conhecimentos embora eles, naquele momento, ainda não saibam nem mesmo o que é dinheiro Mas começa dali esse processo e vai se estendendo até o ensino médio que depois também temos posto de graduação, até falando de educação financeira Mas começa na base, porque a base é importante E dali, o que acontece? A sociedade nos liberar, certamente, jovens e adultos muito mais preparados mais conscientes de consumo, menos endividados porque tomarão cuidado exatamente para que os sonhos sejam realizados sabendo que devemos respeitar o tempo para essa realização sabendo que não deve se endividar para realizar os sonhos ele deve, sim, tomar os cuidados e as prevenções necessárias para que ele alcance esses sonhos que é o fundamental na metodologia e na educação financeira e na realização de sonhos Então, para alcançá-los, é necessário, sim, renunciar a muitos desejos durante a trajetória saber exatamente o momento de fazer as escolhas corretas optar pelas melhores opções e fazer com que isso, então, gere esse processo, como você disse na sociedade, que possa ser disseminado através de jovens para as suas famílias, dessas famílias, assim em toda a sua comunidade, em toda a sua sociedade Você acha que os benefícios, justamente, de colocar a educação financeira tão cedo nas escolas, realmente, com o tempo, vai ser um consumo mais consciente e menos brasileiros endividados ou tem outros, que outros benefícios vão ser a consequência desse estudo? Bom, são vários benefícios As pesquisas já mostram isso E aí a gente sai dessa área também do consumo para entrar na questão da sustentabilidade o reflexo que tem nesse consumo equilibrado na sustentabilidade, no melhor aproveitamento dos alimentos, por exemplo de equipamentos porque as crianças hoje querem logo o melhor celular o celular de ponta Enquanto que eles têm um celular hoje que pode ser ainda muito duradouro Ele opta por querer trocar o tempo inteiro Isso vai mudar Isso vai se alterar Certamente Isso vai causar um impacto muito grande em outras áreas A própria educação dentro das escolas Isso também causa porque tem muita questão do respeito ao próximo do amor que devemos ter pelo próximo Então são temas que embora a educação financeira nos traga essa ideia do dinheiro e do consumo apenas tem outros reflexos sim em toda a vida dessa criança desse jovem da sociedade que vai se beneficiar disso tudo Sem dúvida E você acha que com esse aprendizado colocando em prática no futuro teremos mais investidores as pessoas vão ter essa aptidão de saber de se interessar em fazer investimento guardar dinheiro e saber investir onde investir melhor por quanto tempo Você acha que isso também é um reflexo? Vai ter esse reflexo sem dúvida nenhuma Esse número hoje já vem aumentando e aumentará ainda mais no momento que toda a população estiver educada financeiramente Esse é um prazo longo Claro que tem uma Uma geração Que é algo que vai ser realizado mas que ainda está bem no início Mas esse efeito terá Certamente teremos pessoas muito mais cuidadosas com dinheiro Farão sim investimentos Garantirão até a sua previdência A sua aposentadoria de forma muito melhor confortável dentro do seu padrão de vida E sem perder como ocorre hoje principalmente com os aposentados do INSS que perdem qualidade de vida Porque o seu salário A sua aposentadoria é muito abaixo daquilo que eles tinham quando estavam em atividade E é bom que se a gente for pensar nas fases Aquelas crianças que ficam desesperadas por brinquedos se deixam influenciar pelos comerciais que é um bombardeio nas crianças que as crianças já vão crescer com outro tipo de pensamento sabendo a importância de ter uma mesada de repente ensinar a lidar com dinheiro com o consumo mais consciente que isso traga só benefícios para a sociedade que eu acho que é bom para todo mundo para os pais também que também melhore essa coisa do consumismo que nem sabe que a propaganda é feita para isso mesmo né Rogério é a função da propaganda que a gente saiba a hora certa e o melhor momento de consumir e sempre lembrar que a gente tem tantas entrevistas né já lembra guarde tantos por cento tanto por cento do seu salário todo mês para ter dinheiro na emergência e as pessoas acabam não praticando quem sabe agora da infância já venha com esse pensamento já desde cedo na cabeça das pessoas que seja assim fale Rogério essa é a proposta é ir colocando na cabeça dessas crianças a importância de se ter esse cuidado de não pode deixar de consumir a gente sabe que nós precisamos da economia exatamente não podemos também definistrar por exemplo a gente sabe que tem um trabalho de marketing muito forte mas é uma necessidade também para o próprio comerciante para o próprio produtor daquela mercadoria ou daquele bem só que a gente tem que ter a seguinte relação com o dinheiro saber que você tem lá sua renda que você não pode viver acima dela que ela tem e ela é limitada naquele valor enfim dá para ser feliz consumindo com consciência tendo sempre aquilo que você deseja sem que cause prejuízos problemas que levarão a muitos outros problemas certamente até na saúde na família pois é poder meditar isso acho que é melhor começar pela educação financeira na verdade tudo na vida se a gente planeja acaba que acontece da melhor forma Rogério obrigada pelas suas informações adorei saber esse futuro que em breve estará aí na vida de todo mundo gostaria de deixar contato para a gente? Isso sim posso deixar meu telefone quem quiser saber mais as escolas que se interessarem por este programa podem entrar em contato através do telefone 96731 0919 pode também fazer pelo whatsapp não tem problema nenhum nós visitamos as escolas e levamos os programas que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para o futuro Pois é Rogério obrigada mais uma vez por você disponibilizar seu tempo para passar essa informação tão importante que é necessária para os nossos ouvintes e aí sucesso para você e em breve espero conversar com você novamente obrigado e boa semana muito obrigado um abraço a todos e aí